Irmãos, não é hora de desistir, meu irmão. Não é hora de desistir. Se você chegou até aqui, querido, é porque Deus tem te sustentado, querido, na sua obra em nome de Jesus Cristo. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que está difícil de aguentar. Talvez você fale assim, pastor, eu já não estou mais aguentando, mas quem vai te dar força é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que nunca perdeu uma batalha. Vou dizer mais uma vez, se você está aqui, é porque Deus tem te dado vitória, é porque Deus tem sustentado você. Segura mais um pouquinho, porque a sua vitória já está chegando em nome de Jesus Cristo. Amém? Você não está vendo esse vídeo por acaso, você não está vendo essa mensagem por acaso, você está vendo porque o Senhor dos Exércitos, Ele te chamou até aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele te chamou até aqui para ver essa mensagem. para que você possa entender que Ele é contigo e que Ele não te abandonou. Amém, querido? Declare aqui comigo nos comentários. Deus, Ele não me abandonou. Declare aqui comigo. Deus, Ele não me abandonou. Deus, Ele é contigo em nome de Jesus Cristo. Você, crê, querido? Dê um amém em nome de Jesus Cristo. Eu te aguardo aqui no próximo vídeo, falando sobre a sua vitória. Declare a sua vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Grande abraço. Amém. Amém. Amém.